E olha quem tá chegando aí, é a batucada da Pompeia, meu irmão. Vambora, 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 vambora. Alô, Pompeia! Tonto bicho! Tá todo mundo aí? Ah, moleque! Canta, 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 que é de ouro! Meu Deus, escute a águia cantar, ó Pai, me peço, olha por nós. Somos filhos dessa pátria, que não cuida do que é seu, e não ouve a nossa voz. Meu Deus, escute a águia cantar, ó Pai, me peço, olha por nós. Somos filhos dessa pátria, que não cuida do que é seu, e não ouve a nossa voz. Mãe! Por que não te fizeste mais gentil? Mãe! Por eles batizadas de Brasil, pra onde foi o teu olhar? Quando no mar se aproximou, a cadavela da canada, a ambição do invasor, o teu externo e canção. Mãe! 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 Acursar oちょっと do invasor, o teu herdeiro então chorou, pelo amor, sempre o seu povo. E o povo são, carros no próprio chão, onde safava, Period where go? Oh, meu senhor! Oh, meu senhor! que a liberdade é uma guerra, viver livre quem me dera. Onde em peso é uma verdade, pesava, hoje a morte a liberdade, que suplicava. Meu senhor, hoje a morte é um reconhecimento, liberdade é uma guerra, viver livre quem me dera. Vejam só que ironia, da colônia monarquia, buraquinho, da batucada da polverga, uma só de uma poupada, logo após a gente se arra. Pelas mãos do ditador Em mãos do país Escolar e saqueado e dividido O poder de queimar A farra da seriedade social E o povo, e o povo, e o povo! É perdido de coragem É a coragem de um ano Vamos lá com o presidente O poder do poder do poder do poder E o que eu discute E a aguentar O país mesmo Olha por nós Somos tristes da própria Que não cuida do que é teu E não ouve a tua saúde Meu Deus, e o povo! Que não cuida do que é teu Meu Deus, e o povo, e o povo, e o povo! O poder do império Olha por nós Somos tristes da própria Que não cuida do que é teu E não ouve a tua saúde Alô, diga! Chega com o nosso povo! Meu Deus, e o povo! Valeu, Dondrinha! Isso aqui é águia de ouro! Tem que respeitar! Que não cuida do que é teu E não ouve a nossa voz Solta a voz, meu povo! Vem, 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 escute a águia cantar Vão, vai e peço, olha em nós Somos filhos dessa pátria E não cuidando que é seu E não ouve a nossa voz E que a luz de ver a nossa ilumine No caminho da vitória Alô, colorado do Brás Ah, moleque!